Oi, que bom que você chegou, quanto tempo, eu senti muito, eu só volto nas férias, que pena que a gente não conseguiu se encontrar, né? Como é que você tá? Tá tudo bem? E como você passou as férias, você viajou? Eu viajei, eu viajei pra Orlando, junto com a minha família, a gente foi pra Disney, a gente foi em todos os parques da Disney, inclusive, eu comprei todo o meu material, quer dizer, todo não, um pouco lá e um pouco aqui, né? Você quer ver meu material? Eu tava mostrando ali pras outras meninas, deixa daí, não, deixa daí, olha só, se você pegar sem pedir emprestado, eu não vou gostar. Quer que eu te mostre? Tá bom? Então, eu vou começar com o mais legal, que é a minha garrafinha, ela é toda rosa, Ela parece ser de plástico, mas ela não é, ela é de vidro por dentro, ó. Linda, né? Você gostou? Eu acho que ela super combina comigo, né? Ela é muito delicadinha, eu achei ela boa, porque ela é pequenininha, sabe? Mas cabe bastante água, deixa eu ver, tem aqui quanto caiu de água, não tem, mas, enfim, essa daqui, essa daqui eu comprei lá em Orlando, foi 2 dólares, foi bem baratinho, aqui no Brasil, e esse é muito caro. Quanto que você é idade? 010 para pegar a garrafinha? Você tem uma também parecida? Ai, que bom, então a gente pode na hora do lanche ficar perto um do outro, né? E ali a gente lancha junto com as nossas garrafinhas. Eu vou pegar aqui agora uma outra coisa que eu gosto muito, que são os cadernos, eu só comprei 3 por enquanto, esse daqui eu deixei para comprar no Brasil mesmo, porque estava o mesmo preço. Vamos, do maior para o menor. Eu gosto muito desse daqui. Aqui, ele é do meu pai, como você pode ver. Tá vendo aqui que é do meu pai? E aqui tem tipo uma história, um quadrinho de vizinhos, sabe? Ele tem 96 páginas e ele é em branco, tá vendo? Ele não tem pauta, inclusive, a professora deixou que eu peguei a cadernos sem pauta, eu acho que vai ser um desafio novo esse ano, né? Imagina, eu só não posso escrever tudo torto, porque todos os cadernos são assim. É aqui, eu não sei se você conseguiu ver de pertinho, mas a história em quadrinho, ela tá em espanhol, tá vendo? Conseguiu ver? É, legal, né? Agora, o outro é esse daqui. Sério, ele é tudo, eu acho que ele representa muito o Brasil, ele é super colorido, tem toda a fauna e a flora brasileira, mas tem essa menininha linda aqui. E o legal desse daqui é que no início dele vem um poema, o seu vem um poema, só o meu que vem um poema. Inclusive, esse daqui é de um lugar que eles vendem agendas muito lindinhas. Posso ler? Não me chame de índio, porque esse nome nunca me pertenceu, nem como apelido quero levar um erro que Colombo cometeu. Que índio eu não sou, sou Campeba, sou Tempé, sou Kokama, sou Sataré, sou Guarani, sou Araute, sou Tiguna, sou Surui, sou Tupinambá, sou Pataxó, sou Terena, sou Tucano. Resisto com raça e fé, Marcia Campeba, que lindo e que forte, né? Sério, eu achei tudo. E ele também é sem pautão, ele vem um branquinho aqui. Você gostou? Deixa eu te mostrar outro, o outro é esse daqui da Frida. Não sei se você conhece a Frida, ela é uma artista mexicana que já faleceu. Ela foi muito conhecida pelo trabalho dela, de autos retratos. Na infância dela, ela sofreu um acidente em um trem. E aí, por causa disso, ela teve sérios problemas na coluna dela. E aí, todas as obras de arte dela eram em volta disso, em volta desse problema que ela teve na coluna. Muito sério, que inclusive ela teve que passar boa parte da vida dela deitada. Enfim, muito lindo, né? E aí, aqui tá escrito, donde puedas, donde no puedas amar, no te demores. Ou seja, onde você não pode amar, não se demore. Muito lindo, né? Aqui as rosas, os delas. Aqui atrás, é assim, eu mostrei atrás do outro. Aqui atrás tem um do canino, ó. E aí, aqui tem uma frasezinha da Frida, Frida Kahlo. Nada é absoluto, tudo muda, tudo se move, tudo gira, tudo voa e desaparece. Ele também é assim, gente. Que eu falei, você empalda. Deixa eu te mostrar. Deixa eu mostrar aqui a frase. Eu vou mostrar o poema do outro também. Eu acho que eu não mostrei, né? Eu não tenho certeza. Mas é esse aqui, ó. Muito lindo, né? Então, dos três cadernos, qual que você mais gostou? Qual que você mais gostou? Pode falar. Ai, sério. Esse de longe é um dos meus favoritos também. Eu gosto muito, muito, muito. Bom, agora eu queria mostrar a minha mochila. Essa daqui eu comprei lá nos Estados Unidos, quando eu viajei. Olha que linda. Ela é cinza, super simples, mas ela tem muito espaço. Ela tem esse negocinho aqui pra colocar a garrafa, que eu adoro. Eu gosto muito de mochilas que tem isso aqui. Ela tem esse bolso da frente bem grande. Ela tem o bolso principal. E eu adorei ela. De verdade, achei ela muito útil. Achei que ela poderia ter sido mais colorida. Mas, não tinha outra desse jeitinho que eu queria. Então, foi ela mesmo. O que você achou? Gostou? Eu também. Agora, vamos pra parte que eu mais gosto. Que era, inclusive, o que aquelas meninas estavam querendo pegar, sem a minha permissão. Que é um estúdio. Eu comprei esse estúdio. Ele é peludinho. Ele é a coisa mais linda. E ele combina com a minha mochila. Então, muito legal, muito legal, muito legal. E eu vou abrir aqui, pra te mostrar. Deixa eu separar aqui, porque eu já deixei tudo misturadinho, porque eu... Eu tenho essas canetas aqui. Tem rosa, tem verde clarinho. É tudo em tom pastel. Amarelo, laranja, azul e roxo. Eu gosto muito delas. Elas são simplesinhas, foi bem baratinhas. Mas, é muito legal pra fazer detalhes. Pra fazer uma coisinha mais colorida. Olha aqui a ponta dela. Ela é bem... Tá bem caridinha mesmo. Agora, tem umas outras que eu comprei. Que elas são muito legais. Calma aí. Que eu vou pegar aqui. Vou guardar essas aqui. E pegar essas outras. Olha essas aqui. Vê se não é a coisa mais linda. Então, temos rosa, laranja, verde, azul e roxo. Só que o diferencial dessa caneta aqui, é que ela tem duas pontas. Essa daqui. Calma aí. Deixa eu ver como é que eu consigo mostrar pra você. Essa daqui é a mais grossa. Essa daqui é a mais fininha. Muito linda, né? A mais grossa tem 3 milímetros. E a mais fina tem 2. Elas não tem marca. Eu comprei no Walmart. Você não sabe o que é o Walmart? É, sim. Aqui no Brasil vocês falam Walmart. É. Foi bem baratinho. Nem tem marca. Mas ela é muito boa. Eu já testei ela nos meus cadernos. Qual cor que você mais gostou? Qual cor que você mais gostou? Me fala, me fala, me fala, me fala. Eu gosto muito dessa daqui. Da rosa. É uma das minhas favoritas. É, fora isso. Aqui no meu estúdio tem essa borracha que inclusive eu já até usei ela. Porque eu tava testando, né? Tem um apontadorzinho. Ele não é nada chique. Eu acho que inclusive eu quero comprar outro, sabe? Mais bonitinho. Esse aqui é mais ou menos. E deixa eu dar uma olhada aqui. Ah, tá muito bem. Eu tenho isso aqui. Que veio em um kitzinho. Que são duas canetas azuis. Uma caneta vermelha. E um lápis. Aquele... É... Aquele... Apontador. Quase que eu esqueci o nome. Veio junto com esse daqui. É bem simplesinho. Eu gosto bastante de canetas azuis. Assim, eu acho que a minha escrita fica mais bonita, sabe? E eu amo esse lápis. Eu amo esse lápis. Eu acho que ele é muito bom pra escrever. Eu acho ele macio. Bom. Eu acho que foi isso. Foi todo o meu material. Você gostou de ver o meu material? Tem alguma coisa que você quer ver de novo? Ah, eu sei que você quer ver de novo. O caderno azul. E... A garrafa. Tá bom? Então, vou te mostrar. Vamos lá. De novo. O caderno azul. Caderno azul. Eu gosto muito desse caderno. É que ele tem essa oncinha aqui, ó. Oncinha. Ele tem muitos detalhes. Vou mostrar aqui. Legal, né? E a garfinha. Essa daqui. Mocinha. Tá. Agora é a sua vez. Eu quero ver o material que você comprou. E esse foi o nosso ASMR de hoje. Espero que você, 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 você tenha gostado, aproveitado, sentido arrepios, tenha relaxado, tenha se identificado. Porque estamos em época de volta às aulas. Então, tenho certeza que vocês têm uma colega que comprou isso não sei aonde, que não sei o que. Que tem mil cadernos, mil, uma canetas. E eu queria lembrar você, antes que eu me esqueça também, por isso que eu lembro vocês, porque senão eu esqueço de você deixar o seu like, de se inscrever. Se você é novo no canal, seja muito bem-vindo à sua bela. Mas, se você já era aqui, bem-vindo e de volta, de volta, de volta, de volta, de volta. Então, não esquece de ativar o sininho, de me seguir nas minhas outras redes sociais. Eu tenho Instagram, Instagram, Instagram. Eu tenho Twitch, onde eu faço lives durante a semana. Twitch, Twitch, Twitch. Temos TikTok e Kawaii com vídeos curtos, inéditos. Temos também, 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 também. Twitter, que é onde eu falo qualquer coisa da minha vida. Então, se você tem Twitter, vai lá me seguir. E, pra finalizar, temos o Spotify, que é onde a gente disponibiliza a versão áudio e vídeo, pra você baixar e escutar a qualquer momento. E ter a possibilidade de bloquear a tela, pra experienciar melhor o ASMR. Então, todas essas redes sociais apareceram na tela. Elas estão na descrição. E, caso você fique perdido, você pode me achar pelo mesmo nome, sempre. Pela Barbie ASMR. Então, beijinhos, 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 beijinhos. E até o próximo, 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 próximo ASMR. Dime aí.